Música E Cisa, a oportunidade da sua vida Oi Márcio, boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando o Sol News Pois é, ontem a gente mostrou a situação aqui da rua Dinamérico Palmeira, no bairro do Jatobá Os moradores desse trecho da rua sofrendo com uma galeria que estava entupida E aí essa água estava dando retorno para dentro das residências, para o muro das casas Além do mau cheiro terrível Eu vou conversar agora com a dona Solange, que é costureira, que mora aqui bem em frente, nesse trecho da rua Para ela falar como é que estava a situação e como é que está agora Solange, de ontem para cá tudo mudou Graças a Deus, eles foram prontamente, vieram fazer o serviço Logo que desobstruíram, que acharam os pontos de entupimento A água já começou a descer normalmente Já foi logo as casas que estavam todas sem poder ligar a torneira Já puderam novamente ligar a torneira, dar descarga e tal E o mau cheiro que essa hora era assim, desesperador Já passou, graças a Deus, já não tem mais Até as moscas já sumiram hoje A gente veio e mostrou aqui, vocês estavam com aquela dificuldade de conseguir contato com a Secretaria de Infraestrutura Mas a gente fez essa ponte e aí deu certo É, porque eu inclusive falei para o rapaz que veio, o responsável Que eles atualizem os canais de atendimento Porque assim, a gente fica sem ter uma comunicação direta E muitas vezes eles não sabem do que está se passando nas ruas, né? E se tiver um canal que você consiga entrar em contato mais rápido Se resolveria mais rápido as coisas, né? Agora está tudo bem Tudo bem, graças a Deus Agradeço demais a TV Sol que prontamente veio aqui E fez a ponte entre a Prefeitura e nós, os moradores E graças a Deus agora foi resolvido Está aí, Márcio, mais esse problema resolvido A gente mostrou, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho O serviço que foi feito dessa galerinha entupida Olha, como vocês podem ver, ali é um serviço recente Eles concluem agora pela manhã, ó Cimento nesse ponto, naquele outro ponto também Então, essa foi a rua que nós mostramos ontem Aqui esse trecho da rua Dinamérico Palmeira, no bairro do Jatobá Os moradores já estavam sofrendo há muito tempo com esse problema De retorno de água, muito mau cheiro, mosquitos, muriçocas E depois da reportagem da TV Sol, do contato que nós fizemos Com a Secretaria de Infraestrutura do município O problema finalmente foi resolvido Eu volto com você, Márcio Todo o avanço social e tecnológico que nos aguarda no futuro Está nascendo agora Um novo tempo, com novas profissões Novas realidades, novas possibilidades Ser aluno SESI é estar preparado para esse novo tempo Venha para a Escola SESI Aqui tem um mundo de possibilidades esperando por você Tchau Tchau